O Estadio do Dragão Num jogo particular frente ao Barcelona, um dos maiores clubes do mundo, a equipa azul e branca vence por 2-0. O Estadio do Dragão foi palco da cerimónia de abertura do Campeonato da Europa de Futebol de 2004 e do jogo inaugural deste grande evento desportivo disputado entre Portugal e a Grécia. Aqui tiveram lugar igualmente os jogos da fase de grupos Alemanha-Holanda e Itália-Suécia, o jogo dos quartos de final entre a República Checa e a Dinamarca e a meia-final que opôs Grécia e a República Checa. O Dragão foi construído para substituir o velho Estadio das Andas, que abriu as portas em 1952. É a nova casa do Futebol Clube do Porto, unanimemente considerado por todos como um dos mais harmoniosos e modernos estádios do mundo. Um motivo de orgulho para todos os dragões, um símbolo da cidade invicta. O Estadio do Dragão tem capacidade para 50.399 espectadores. O projeto das Andas criou um novo núcleo, onde para além do estádio há habitações, 7 mil lugares de estacionamento e um hotel com 200 quartos. Com um custo global de 125 milhões de euros, o Estadio do Dragão tem o traço do arquiteto Manuel Salgado, que idealizava desenhar e conceber um recinto que cumprisse todos os requisitos de funcionalidade e conforto. O camarote presidencial é a zona mais exclusiva do Estadio do Dragão. Aqui pode sentir-se no lugar de um dirigente da sua equipa ou de um convidado VIP com o lugar cativo neste camarote e deliciar-se com a magnífica vista do relevado. Mas qualquer lugar do estádio garante uma espetacular panorâmica de toda a pista. Arquitetura vanguardista e intemporal Salgado não se ocupou só da área na azul e branca, mas também da concepção urbanística do plano do Pormenor das Andas, de que o estádio é o principal protagonista. O Estadio do Dragão, pela sua excelência, tem servido de inspiração para construções em outros países. É uma obra de arte que não se esgota no magnífico projeto de arquitetura, Muitos espaços conjugam arte e futebol. Um pavilhão, duas salas de aquecimento, sala VIP, auditório de imprensa, três balneários, um deles reservado para equipas de arbitragem feminina, 24 bares, 12 postos médicos, gabinete de apoio aos sócios, loja azul, sala de congressos e ainda um piso para assado do clube. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Esta versatilidade e polivalência rompe com a velha imagem associada aos velhos estádios, meros anfiteatros onde de longe a longe se reúnem milhares de pessoas para assistirem a um jogo de futebol. É verdadeiramente um espaço público. Por tudo isto, o Estádio do Dragão tem capacidade para acolher todo tipo de eventos extra-futebol, congressos, festas, reuniões, cocktails e exposições. A multifuncionalidade do estádio já permitiu receber, por exemplo, uma mostra tecnológica, cerimónia da queima das fitas, uma feira de vestuário e concertos, como aconteceu com o Festival Panda e com os Rolling Stones. A bancada atrás da baliza no Topo Sul, a bancada atrás da baliza, a bancada atrás da baliza no Topo Sul, dispõe até de camarins para os artistas. A ideia é abrir o estádio à comunidade e a rentabilizar os custos da exploração, avaliados em 3 milhões de euros anuais. Com cores claras em diferentes tons de azul e álbum inox. Os espaços são amplos, largos e altos, arejados, com luz direta e vistas para o exterior. As bancadas, bastante inclinadas, permitem que mesmo os espectadores, que estão nos locais mais altos, não estejam muito afastados do real dado, reconhecendo facilmente os protagonistas e até ouvi-los num ou outro perro menos contido. A inclinação das bancadas não é constante. Quando se sobe, a distância entre filas é menor e a altura do degrau é maior, aumentando a visibilidade. A iluminação é fantástica, não encadeia e abrange todo o campo, não fazendo as tradicionais sombras em forma de cruz que a iluminação tradicional dos postos provocava. Além disso, é um sistema ecológico que visa poupar energia. A cobertura, designada por Véu, é muito elegante. Apesar das suas 280 toneladas de metal, mostra-se aparentemente leve, pela forma como abraça o estádio e se adapta às bancadas. A estrutura metálica com chapa de policarbonato translúcido foi uma opção do próprio Futebol Clube do Porto, que pretendia um estádio com muita luz e que refletisse transparência. O exterior do dragão não se citou de cores berrantes. Uma arquitetura moderna, de linhas simples mas fortes, permite ao adepto sentir a vibração do estádio ainda antes de entrar. A enorme praça que rodeia o estádio atenua as aglomerações e permite que se acede ao interior sem confusões nem empurrões. Ideal para momentos mágicos.